A justiça de São Paulo notificou a Anatel para bloquear os sites do Brasil que hospedam cassinos online de outros países que funcionam aqui sem autorização. O mais conhecido deles, o Jogo do Tigrinho. A Agência Nacional de Telecomunicações repassa a ordem às operadoras de internet para que os sites sejam retirados do ar. Essa aqui, Joel, é a ordem do Tribunal de Justiça assinada pelo juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, que não foi cumprida integralmente, pelo menos até este momento. A ordem é passada pela Anatel, que tem a função de tirar estes sites aqui do ar. A gente tem a lista completa e a gente acessou um por um. E dá uma olhada. A maioria permanece ativa para quem quiser jogar. A partir daqui, os sites que já saíram do ar. Dos 15 que tiveram ordem de bloqueio, 10 permanecem funcionando e apenas 5 já foram bloqueados. A ordem do Tribunal de Justiça atende a um pedido da ADEJA, a Associação de Defesa da Integridade e Deveres dos Jogos e Apostas. A associação alega que os sites alvos da ação atuam como intermediários para as plataformas sem licença ou regulamentação no Brasil. Na decisão, o juiz aponta que jogos do tipo caça-níquel estão hospedados em sites clandestinos e não auditáveis. O Brasil Gente já mostrou diversas operações das polícias de vários estados contra este tipo de plataforma. Supostos influenciadores enriquecem enganando os seguidores, fingindo ganhar dinheiro nos jogos, mas na verdade estão em um modelo demonstrativo programado para enganar as pessoas. Dezenas de carros de luxo já foram apreendidos. Itens de primeira necessidade para os influenciadores fingirem que ganham dinheiro com o jogo, mas na verdade a fortuna vem da publicidade para as plataformas ilegais. Durante a investigação a equipe conseguiu uma conta de teste, também chamada de Conta Denham. A equipe não fez nenhum depósito nessa conta e depois de algumas jogadas a gente já conseguiu aqui ver um saldo de 158 mil reais. Já a versão baixada pelos seguidores é outra. Eles gravam essa tela ou são gravados por algum outro assessor, como se estivessem jogando, exibindo o que estão ganhando, mas, por exemplo, se eles forem sacar nessa conta demo, não há saque, porque o dinheiro ali é virtual, é só para fim de propaganda. De outro lado, o Brasil Gente já mostrou os efeitos destes caça-niques na vida de quem resolve apostar o que tem e o que não tem num jogo programado para enganar o apostador. Meu neto perdeu tudo o que a gente tinha com jogos de aposta online. Começou a perder, 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 perder o carro, perder o dinheiro que eu tinha no banco e, por fim, nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Tem que ficar atento a isso, não vai se envolvendo com qualquer coisa, não, pode fazer mal para caramba para você, inclusive para as suas contas.